Vou até rezar. Reza? Cachaça que é moça branca, que é filha de um fazendeiro. Quem bebe pinga é porque vai ganhar muito dinheiro. Bebo da branca, bebo da amarela, bebo na cu e até bebo na tigela. Cala a boca, seu filho, uma égua, que a pinga vai descer pela agueira. Será lá, vai? Prova de repescagem e bom dia, Brasil! Esse episódio foi pura emoção e até rolou a primeira prova de repescagem em trios. Deu pra matar a saudade dos ex-participantes, relembrar como eles cozinham e deu até pra aprender a pendurar um galeto. Meu Deus, meu irmão, foi o que eu pudei! E já que vocês estavam sentindo falta de alguns memes dessa temporada, agora chegou a hora de relembrar junto com seus comentários de amor, é claro. Hora de relembrar os memes da temporada. Vai, Magnolia e Carlos! Quem é Magnolia? Quem é Magnolia? Quem é Magnolia? Quem é Magnolia? A Camisa do André viria sozinho, não precisava dele vir cozinhar. Eu tô meio perdido, eu nunca saio sem ele né? Carlos lançando o inglês é tão esperado quanto a camiseta azul do André. Ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka. My last fortune. Ah, golden. Get over here. Gente, só lembra o que é? Só lembra o que é? Brasil, eu te amo. E aqui brigando por causa dos prangos? É tão fofo. Você quer esse galeto aqui? Para desidratar o braço? O galeto. Me respondem. É meu, senhor. Mas o que é vocês? Gente, a cara da Magnolia do final para ele sabendo que foi ela que colocou o prango lá. Nunca vai assar. Nunca. Ai, que merda que eu fiz colocando esse prango lá em cima. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Que vontade de ser uma tipoia. Fogaça é gato demais. Elton. A alcatra vai estar no ponto que Deus quiser. Chefes. A alcatra está no ponto perfeito. Que Deus faça assim também nas minhas provas. Olha, a alcatra está no ponto que Deus vai dar. A alcatra é um dom que vem de Deus para servir os outros. Ele acertou o ponto nessa carne. Eu gostei, é. A alcatra é o ponto certo. Muito bom. Eu nasci. Muito bom. Uma fumaça na carne. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu abri o vinho. Vamos beber ele. Tipo eu, se estivesse no Masterchef. Agora eu abri o vinho e vamos beber ele. Esse aqui me lembra uma central nuclear que explodiu. Esse aqui me lembra uma central nuclear que explodiu. Ayla e Elton juntos são os meus preferidos. Elton, por favor. Ai, só estou desapontado com meu trabalho. A pescagem para mim? Oh, que não valeu de nada. Nos chegamos a conclusão que quem está de volta para a cocina do Masterchef é o... Elton. Oh, Deus meu, muito obrigado. Andale, niño. La esperanza é a última a morir. Elton, estás de volta. Enquanto eu quero soltar um milhão de foguetas. Têm muita gente em López Aní não querendo soltar um milhão de foguetas. Ah, estou muito feliz que tomou antes. Estou muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz. Elton regressou. Alguma coisa vem. Vamos nos prepararmos. Faz maior novela mexicana, maior drama, moço. Ayla e Elton, Carlos, Magnolia, camiseta azul do André. Poxa, gente, será que não rola fazer mais repescagem aí, não? A gente precisa, sabe? Porque a saudade fica demais. Ah, pelo menos a gente teve esse react para eternizar os participantes da sexta temporada do Masterchef, vai. E para não perder o costume... Alô, editor, bora finalizar com um... Carlos!